Não é novidade que a pandemia fez muita gente se reinventar aqui na região? Um músico ficou sem trabalho e decidiu fazer humor na internet. O diferencial? Destacar notícias da região do Vale, falar de assuntos com irreverência, divertir, não ter medo de adotar uma linguagem própria, mas em três anos muita coisa mudou e hoje o canal tem dois personagens indaialenses e produz muito conteúdo digital. Em 2022 e 2023, eles ganharam como canal de humor catarinense mais assistido do YouTube e a gente recebe eles hoje, o pessoal do Inda Vírus está aqui com a gente, Gustavo Porco, Lauro Antigo, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde! Mas lá nós estamos na TV, Lauro! Verdade! Que legal, cara! Estão muito felizes aqui! Estão aqui ao vivo no Vermais para todo o Vale do Itajaí. Muito legal ter a presença de vocês, porque assim, a gente sabe que vocês, são fruto da internet. Começou contigo essa história toda, né, Gustavo? Isso, começou comigo, é. Conta pra gente como que tudo começou. Não, eu toco gaita, né, sou sanfoneiro e eu estava vivendo só da música quando veio a pandemia. Daí veio a pandemia e ficamos sem trabalho. Daí o povo falava assim, meu, vamos ter que ficar um mês sem trabalhar, eles achavam no começo, falavam dois meses sem trabalhar, pensei, vou ter que arrumar alguma coisa, né? Daí eu comecei a falar umas bobistas da internet, inspirada aqui no pessoal de Blumenau, no próprio Alexandre José, que já falava muito na internet de Blumenau, achava legal aquilo. Indaial não tinha nada, pensei, vou falar de Indaial. Daí comecei, fui mais pro lado do morro, fui escutando o pessoal, daí eu comecei em março de 2020 e em julho entrou, infelizmente, o Lauro. Lauro, oh Lauro, poxa vida, Lauro entrou em que circunstância? Como que foi essa entrada no Indavírus? Pra poder ser uma coisa que ia pra frente e não só ficar patinando. Ah, entendi. O Gustavo não estava dando conta, então. Daí eu logo ia abandonar, porque não tinha graça muito, daí eu entrei e ficou bom, né? É legal porque eles vieram como personagens, tá? Eu tentei ali o nome deles, mas tem todo um mistério. Não tem um sobrenome, o Lauro? O Lauro não, o Lauro ninguém sabe, é Lauro da Silva Sauro, a gente acha, porque a gente não sabe, ele é antigo e ele não é personagem assim, né? Tipo assim, eu sou muito do que eu sou, mas o Lauro ele é assim na vida real também. Ah, entendi. O tempo todo, 100% o Lauro antigo. O tempo todo. Entendi. Agora, o personagem de vocês, como que vocês fizeram a composição? Porque no teu primeiro vídeo, você não estava de cueca sobre a canção, ou estava? Não, é porque nos primeiros não aparecia, era só bancada, era primeiro só bancada interna. Não estava então. Não, não. Tinha bancada, os primeiros vídeos deles na internet, era pra ser um jornal de notícias, né? É. Assim, um jornal com as notícias da região. Falando o que estava acontecendo na pandemia, naquela época que estava todo mundo fechado dentro de casa e o povo estava doido na internet, né? Daí eu comecei a escutar a rádio, falava o que o povo estava mandando os áudios na rádio, isso é muito engraçado, viu? Você fala pra escutar o que o nosso povo manda, né? Nosso povo é muito característico, porque eu adoro isso. E eles entram no clima, né? Daí comecei a falar assim das coisas que estavam acontecendo no Facebook, o que o povo estava falando da pandemia, não sei o que, papapá, e quando foi, daí a gente acabou virando um jornal mais humorístico. Agora, tu já falava com esse sotaque rapidinho assim, ou você foi aperfeiçoando, porque eu ouvi muito áudio também da comunidade. Não, não. Eu sou mistura de alemão com polaco e italiano, né? Então eu já me criei falando assim, não é nada forçado, não. Vai falando. Lauro, você já é mais tranquilo, né? Muito tranquilo. Bem mais de boa. O Lauro é só italiano, né? É só italiano, Lauro? Sim. Agora assim, ó, vocês, a gente abriu uma entrevista falando, né, que se destacaram muito, né, como o canal mais assistido aqui em Santa Catarina, do YouTube. Vocês estão produzindo que tipo de conteúdo hoje? É assim, ó, nós temos algumas vertentes, né? Uma é a análise de comentários das redes sociais. Daí a outra é os programas de mistérios, de lêndias, que a gente vai nas cidades. Daí a gente pega tipo assim, ah, vai pro Menau, vai nos pontos turísticos, vê se tem uma história ou outra que os antigos sabem, né, fala um pouco da história da cidade. E outros são os vídeos de comédia, paródia que a gente faz de programas, é, por exemplo, a gente tem uma paródia do programa Largados e Pelados, da Discovery Channel. Ah, eu vi alguns episódios. Então, tem essa linha ali de comédia, que daí estão textos, a gente escreve o roteiro mesmo, né, também. Tinha o Biriba, não tinha o Biriba lá? Tinha, sim, ó, é o Birita, né? É o Biriba. O Biriba era o avô dele, né? É o avô dele, é o Birita. Vou reforçar que é o Birita. O Birita tava lá. Ele participou com a gente em três edições já. Por falar, a gente citou agora o Birita, né, o palhaço que tá sempre aqui na nossa região. Tem vários personagens também da região que estão sempre no canal de vocês. Sim. Vocês fazem muita troca, né? É. Quando eu trabalhava de músico, eu via que o pessoal da classe da música, na época que eu trabalhava no sertanejo, era muito desunida. Era um assim em cima do outro, toda hora, querendo puxar o tapete, achando que era concorrente. E eu achava muito triste isso, que eu sempre fui do bem e só levava, né? Daí, quando a gente começou ainda vírus, eu vi uma oportunidade de a gente conseguir tipo assim, vamos sim misturar todo mundo da comédia. Então todo mundo que trabalha com isso, que tá disposto a viver disso, que não é fácil, as pessoas acham que não é, mas não é fácil, a gente faz questão de estar sempre junto. A gente gosta de, ah, um dia faz um vídeo com outro, com esse, com aquele. A tal da collab, ela é real, né? Ela existe na vida real, né? Com certeza. Quando as redes sociais proporcionaram a collab, eu acho que existe isso, né? As conexões entre as pessoas e tudo mais. Agora a gente já papiou muito, vamos fazer o seguinte, vamos assistir um vídeo do pessoal do Ainda Vírus? Olha só. Parou, não tá isso aqui? Para com isso. Eu falei pra parar com isso. Que legal essa ponte, Laura. Para de apertar esses olhos nesse capo. Não veste ali. Ora, puto ali. O que tu vai fazer? Eu não tenho ideia de te, Laura. Mais uma vez que tu fizer isso ali, tu vai ver. Eu não tenho... O que tu vai fazer? Laura, o meu sapinho, Laura! Meu Deus, que tristeza, Gustavo. Que tristeza. O sapinho foi embora, não voltou mais, não ganhou outro. Não, não, não ganhou outro sapinho. Laura estragou o meu sapinho. Destrui mesmo. Laura, quando você entrou nos vídeos, você é seco, é direto. É pra ser assim mesmo? Não, mas é melhor. É melhor que eu seja assim, né? É pra ter um controle, né, também. E o porco se passa em vários momentos? Todos os momentos. Todos os momentos. Estupendo. Cara, nós estamos ao vivo, cara. Vamos fazer amizade, vamos se valorizar, né, Gustavo? É, cara. Dá uma pessoa achar que nós gostamos. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa disso. Agora, os dois nasceram em Indaial, como que é essa história? É, a história do... Porque vocês falam que são personagens indaialenses. Isso, somos indaialenses. Eu, na verdade, eu tive um... Eu não vou falar que é um problema, né? Eu nasci em Timbó, que o médico ginecológico da minha mãe era de Timbó. Eu só fui lá, nasci e já vim pra Indaial. Então, eu nasci no hospital de Timbó, mas eu fui criado na mesma casa lá em Indaial a vida toda, né? E o Lauro é lá de cima, lá do Alto Vale. Sim, sou de Dona Ema. E vive há quanto tempo em Indaial, Lauro? Ah, há quanto tempo? Uns 40 anos. Uns 40 e poucos anos. É? É. E o Lauro fazia o que, Lauro, antes de estar no Indavírus? Eu trabalhava na roça. Trabalhava na roça. De criança só. É? Mas depois eu fui tecelão. Ele trabalhava no têxtil? No têxtilão. No têxtilão. No têxtilão. E trabalhava numa empresa ali na pandemia que era só ele de funcionário, que ele não se dá com ninguém, né? Exatamente. Ai, é difícil. Eu também fui marceneiro também um tempo. É, marceneiro foi. Ah, então já tem bem diversificada a sua atuação. Vamos ver mais um vídeo, Lauro? O que tu acha? Vamos ver o que o pessoal aí separou pra gente acompanhar. Irmãos Bananeira, vamos ver. Ah, sim. Ó, chegamos aqui em cima onde tem uns cachos bons pra colher. Olha a altura que nós estamos aqui, que nós subimos. Filma o morro que teve que subir a pé, que não tem como ali de onde é que a gente veio. Praticamente de quatro pés algumas partes aí tão íngreme que é, não tem jeito. E agora nós vamos colher um cacho aqui pra vocês verem. Detalhe, tem muita cobra sempre nas plantações de banana? Tem, tem bastante cobra. O senhor já foi picado alguma vez, não? Não, de cobra não, só de aranha. De aranha também? E às vezes ela fica até no meio dos cachos, não tem o que fazer, né? Sim. Olha quanta ortiga que tem aqui, a ortiga pra... Tem que ir primeiro limpando, antes de ir lá tirar o cacho. Sim. E daí as pessoas aí reclamam de pagar cinco pilos o quilo da banana no mercado, que vem lá na mesa dela certinho, né, cara? Não faz ideia do trabalho que é isso. Meu Deus do céu. Tá, então vocês podem ir lá colher que nós vamos filmar ali. Um metro e 45, vai levar 80 quilos de banana. Dá 80 quilos mais ou menos um cacho? Tem uns cachos que vai, 60, 70 quilos. Pô, mas ele mente bastante, Miguel, é isso mesmo? O peso da banana, ele mente. Aí tirou o cacho ali e já derrubou pé. Olha o tanto de água que sai lá, bicho. Deixa eu tentar levantar isso aí. Pega aqui, Lauro. Meu Deus, cara. É pesado. Cara. 70 quilos. É muito pesado, bicho. Conseguiu. Leva aí, Juninho, como é que tu leva? Levaram tudo, estão comendo banana ainda vocês? Sim, levamos bastante cacho pra casa. Foi duas semanas que a gente tava lá em Curupá. Agora, você falou Curupá? É. É a cidade onde vocês gravaram. Como que vocês definem as pautas? Onde vocês vão? Qual vai ser a abordagem? A internet é boa porque a gente consegue mensurar muito a audiência. Então, a gente sabe lá, tipo, ah, teve um milhão de visualização esse mês. A gente vai lá e olha onde é que tá dando mais. A gente tem os mapinhas lá, tudo certinho. A gente capricha bastante com isso pra saber onde é que o povo tá vendo nós mais. Daí a gente vai lá. Ah, tem uma cidade que começou a crescer lá. Daí a gente pega e vai lá que daí a gente vai se consolidando, sabe? Não tem nenhuma estratégia fixa, assim, mas a gente vai pela... Hoje vocês intercalam produção de conteúdo, curiosidades, histórias da região com também propaganda, né? O que faz a máquina girar. Exatamente, é. A gente tem as rendas ali que a gente vive de monetização das redes sociais. Os comerciais que a gente insere nos nossos vídeos que daí são... Olha que bonito esse pote lá. Os comerciais, eles são... É o que sustenta o custo fixo da empresa e a gente também tem os shows ao vivo, né? E a lojinha online, acho que mais. Muito legal. Agora, por falar em shows ao vivo, vocês estão com uma programação pela região. Então, estarão aí se apresentando no fim de semana. Passa toda a programação porque vai ter muita gente querendo ver o pessoal do Indavírus também no presencial, né? Não só na internet. Foi legal. A gente começou ano passado com os shows, né? Ao vivo. E a gente tá com Não Me Quebra, Lauro, o show. É o Lauro tentando me quebrar o show todo. Nós falamos muito dos alemãos, dos italianos. Eu toco gaita no show, um show de livre pra toda a família. E nesse domingo agora nós vamos estar em Blumenau, aqui no Clube Centenário. Daí na semana que vem nós estaremos quinta-feira em Luiz Alves, sexta-feira dia 15 em Brusque e no sábado dia 16 em Rio do Sul. Então, os ingressos aí em indavírus.com.br. Inda de Indayau e vírus porque eu comecei na pandemia, vírus. É verdade. Uma bombiça. Aí foi ficando o nome, né? Ficou, ficou. Foi ficando. E a gente vai ver os personagens assim, trajados como a gente vê nos vídeos. A gente não tem outra roupa, eu tenho cinco looks, né? Ah, cinco looks. Cinco looks, igualzinho assim, né? Porque a gente soa muito. O Lauro, ele também soa, mas esse não tem um. Claro, eu comprei com o pretinho. Eu tenho cinco camisas dessa aqui também. Gente, acho assim, dá a mãozinha a vocês, fazem as pazes, porque aí o pessoal vai querer ir no show de vocês. Lauro, tu me perdoa? É, o que eu não faço é pra pessoa ir no show. Por amor, né? Amor já é uma palavra muito forte. Gente, muito obrigada pela presença aqui, Gustavo Porto, Lauro Antigo, pessoal do canal Indavírus, que veio aqui divertir um pouco, ver mais e divulgar, que estarão aí de forma presencial em vários shows pela região. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Obrigada, ND. A gente fica muito feliz de estar aqui, a gente sabe da audiência que vocês têm. E aquela história que eu sempre falo, tem lugar que a TV chega, que a internet nunca vai chegar, tem lugar que o rádio chega. Eu acho muito importante a gente estar sempre junto nisso, que a gente fica muito honrado. Vamos chegar todo mundo junto. Televisão, internet, tudo junto misturado. Obrigada. Valeu. Pra vocês aí.